Música Olá pessoal, vocês já ouviram falar de uma espécie de porco selvagem tem dentes grandes que crescem sem parar podendo perfurar o seu próprio crânio? É verdade ele existe eu vou mostrar para vocês a partir de agora Música É verdade um dos animais mais incríveis da natureza é uma espécie de porco selvagem chamado Babirusa eles vivem somente algumas pequenas ilhas da Indonésia como Buru, Sula, Mangoli e Taliabu Música são diversas espécies diferentes de Babirusa nessas ilhas com algumas pequenas diferenças no corpo Música eles chegam a um metro de comprimento e até 90 quilos estão classificados como vulnerável que é um grau de ameaça de extinção hoje existem perto de 4 a 5 mil animais dessas espécies Música fazem parte de uma família chamada de Suídios popularmente nós chamamos de Suínos o grupo inclui animais domésticos como o porco doméstico e selvagens como javalis europeus javalis africanos e o Babirusa Música O Babirusa é o representante vivo exclusivo de uma subfamília chamada Babirusine acreditam muitos pesquisadores que o Babirusa se desenvolveu desde o licoceno há 25 milhões de anos atrás ao longo de uma linha evolutiva separada de outros Suídios Música as fêmeas são mais mansas e ficam agressivas somente quando estão com filhotes já os machos em geral são mais bravos e graças a sua aparência é que receberam esse nome Babirusa Babi significa porco irussa, cervo ou antílope já que seus dentes parecem chifres de cervo Música é algo muito bizarro os dentes caninos dos machos crescem muito para fora da boca os do maxilar que é a parte de baixo da boca crescem para fora formando uma grande curva já os pares de cima crescem no sentido do céu da boca perfuram o focinho do animal e vão se curvando no sentido do crânio do Babirusa Música vejam que curioso em alguns casos raros os dentes perfuram o crânio e chegam até o cérebro matando o Babirusa Música o Babirusa tem dentes como esse daqui bem pontiagudos esse é de um javali europeu que já é um dente bem grande mas não chega nem perto de um dente de Babirusa Música e a diferença é que no Babirusa o dente dos machos cresce sem parar durante a vida toda Música Música Esses dentes são bastante frágeis e facilmente se quebram são raramente usados em combate entre machos eles acabam usando os dentes mais para fuçar a terra e a lama Muitas informações disponíveis na história natural e biologia dessa espécie vem de estudos de animais cativos ou seja, animais de zoológico Música É um bicho que eu sempre tive muita curiosidade e vontade de ver bem de perto Música Ah, e finalmente eu consegui ver um Babirusa bem de perto no zoológico da cidade de Frankfurt na Alemanha deu até para tocar no animal é um bicho muito manso e bastante carinhoso lógico que nós não podemos pôr a mão em animais de zoológico pela grade enfim neste caso eu estava acompanhado pelo biólogo do zoológico de Frankfurt deu para fazer uma filmagem bem legal do Babirusa em seu recinto Música Outra coisa também muito bizarra e intrigante é que as fêmeas escolhem os machos com dentes maiores e mais chamativos a conquista por uma fêmea é tanta que o macho de Babirusa pode literalmente perder a cabeça Música E é isso aí pessoal gostaram do Babirusa? que animal diferente não é verdade? a natureza é cheia de mistérios se você gostou deixe seu like e seus comentários e não se esqueça se inscreva aqui no canal Animal TV todas as semanas eu trarei novidades e curiosidades como essa tchau turma até a próxima Música 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 Música